É assim que a gente vai É assim que a gente vai Nesse som que é demais Reunir minha galera Pra gente enlouquecer Galera da Laje É festa de aparelhagem Hoje a noite é nossa festa Vou dançar com a galera Vem amor se envolver Hoje a gente vai tremer Galera da Laje Curtindo com você, meu bem Vem pra nossa festa Que hoje eu quero só você Hoje a noite é nossa festa Vou dançar com a galera Vem amor se envolver Hoje a gente vai tremer Galera da Laje Curtindo com você, meu bem Vem pra nossa festa Que hoje eu quero só você Laje, Laje É festa de aparelhagem Galera da Laje É apparelhagem Galera da Laje É apparelhagem Galera da Laje É apparelhagem Galera da Laje, sente a pressão E doida em mão, e doida em mão Hoje a noite é nossa festa, vou dançar com a galera Vem amor se envolver, hoje a gente vai tremer Galera da Laje, curtindo com você meu bem Vim pra nossa festa, que hoje eu quero só você Hoje a noite é nossa festa, vou dançar com a galera Vem amor se envolver, hoje a gente vai tremer Galera da Laje, curtindo com você meu bem Vim pra nossa festa, que hoje eu quero só você Laje, Laje, a galera da Laje Laje, Laje, a galera da Laje Laje, laje, a galera da laje Laje, laje, festa de aparelhagem Galera da laje é aparelhagem Galera da laje é aparelhagem Galera da laje é aparelhagem Galera da laje sente a pressão E doida, irmão, e doida, irmão Galera da laje